E o presidente Jair Bolsonaro disse nesta manhã que vai participar da Assembleia Geral da ONU, nem que seja de cadeira de rodas, para falar sobre a floresta amazônica. Lembrando que o presidente vai passar por uma cirurgia no próximo domingo para corrigir uma hérnia. A previsão é de que ele fique em repouso durante 10 dias. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de rodas, de maca, vou comparecer, porque eu quero falar sobre a Amazônia. Eu quero mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, com patriotismo, falar sobre essa área, ignorada por tantos governos que me antecederam. Ela foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade ela está sendo loteada e vendida.